Esse minifilme deu autorização do criador, o link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição, um ótimo minifilme pra vocês. Ai meu Deus, como é que eu vou falar com o povo? Ai, me ajuda! Calma, respira. Oi, tudo bem? Você aceita ser minha amiga? Não, não, tá formal demais, ninguém fala assim hoje em dia. Ai, ok Amy, vamos tentar novamente. E aí, beleza? Quer ser meu amigo? É, acho que assim tá bom. Você quer tanto assim um amigo? Hum, hum, meu Deus, mas que vergonha! Eu espero que eu nunca mais encontre com essa menina. Ai, que vergonha, que vergonha! Ai, deixa eu me recuperar aqui. Meu Deus, não tem literalmente ninguém na escola. Então, eu cheguei cedo. O que é bom, porque é a primeira vez que eu chego cedo em alguma coisa, né? Mas quem é que vai me mostrar a escola? Noi, bom dia! Meu Deus, que fofo! Você é muito fofinho, moço! Obrigado, e você quem é? Ah, prazer! O meu nome é Amy, é meu primeiro dia aqui. Você tá bem pontual pro primeiro dia, né? Ah, é que eu não sei quais são os horários. As aulas começam às 7h15. E meu nome é Yuri. Eu sou o presidente do Grêmio. Ai, sua anta, por que tinha que conhecer justo o presidente do Grêmio? Você arruma muito o barraco. E agora? Então, vamos ser amigos. Ah, sim, moço fofinho! Mais um ano nessa escola insuportável. Ah, Raijin, você só fala isso porque ainda não arrumou uma namorada. Já desisti do amor faz tempo. Tô só nesse mundo pela comida mesmo. Você diz isso agora. Credo, tá parecendo minha mãe quando eu dizia que nunca ia casar. Ainda por cima tem que aguentar esses pobres por mais humano. Caramba, você fala como se você fosse rico, Raijin. Tu nunca abre a boca pra nada e quando abre é pra me esculachar. Vocês também são dois pobres, credo. Vai um trocado aí? Só passo raiva. Quando foi que ele ficou assim, hein? Depois que ele quase se descontrolou com... Ah, você tá maluco? Não podemos falar sobre isso abertamente. Não vamos falar mais sobre isso, ok? Tô dizendo, eu só passo raiva. Putz, marquei de ficar com a Debra. Eu tô indo nessa, cara. Ai, muito obrigada mesmo por mostrar a escola, moço fofinho. Não precisa agradecer. E aquele garoto ali atrás? E se eu for lá... Falar com ele? Melhor não. Do jeito que eu sou, eu vou acabar estragando tudo. Tô até vendo. Aí eu vou acabar arruinando a minha chance de casar com um cara bonitão. Então, esse vai ser o meu quarto? Show de bola! Ah, mas é uma pena que não terei um colega de quarto bonitão. Eu queria tanto. Ai, credo, Amy. Para de pensar nessas coisas, mulher. Bom, eu preciso atualizar o meu livro. E preciso de um banho. Ai, ai, eu sou tão ocupada. Misericórdia, meu ouvido tá é doendo com esse negócio na cabeça. Credo. Enfim, Amy, não se desconcentre. Tomar banho. Sair daqui, tomar banho. Vamos lá. Akirazinho, você veio. Claro, né? Eu prometi que eu ia vir. Akirazinho, eu nunca beijei ninguém. E eu guardei meu primeiro beijo pra você. Meu Deus, e se eu sair correndo, hein? Eu tenho várias fotos suas no meu quarto. Ai, se eu correr, eu vou tá quebrando a minha promessa. Essa menina é doida por mim. Eu tô começando a ficar com medo dela. Ah, vai, até que ela é bonita. Mas ela não faz o meu tipo. Ai, meu rosto tá sangrando. Ai, meu Deus, eu nem lembro onde fica a enfermaria. E agora? Tá doendo tanto. Ai, eu vou procurar ajuda. Esse livro parece ser muito interessante. Eu ainda estou me acostumando de ler livros online. Bom, vamos saber mais sobre a autora. Emi, Tamashiro? Esse é o nome dela? Puts, não tem uma foto dela aqui. Pelo menos o livro parece ser interessante. Eu vou começar a ler. Isso é cheiro de sangue. Ei, moço. Por favor, pode me dizer onde fica a enfermaria? Eu preciso muito de ajuda. O meu rosto tá sangrando muito e... Ahn? Nossa, que mal educado. Eu acho que eu posso desmaiar a qualquer momento. Ahn... Ai, eu corri demais, véi. E... Aquela garota? O que aconteceu com ela? Até que ela era... Bonita. Ahn... É melhor você parar de pensar nessas coisas. Ei, Han. Melhor voltarmos para o hospital de novo hoje à noite. Certo. Hã? Ei, garota. Tá tudo bem com você? Eu... Preciso achar a enfermaria. Não se preocupa com isso. Eu vou te ajudar. Ahn... Será que podemos voltar agora? Eu tô morrendo de fome. Para de gritar! Nem fome a gente sente. Não me importo em ficar mais um pouco. É bom que eu fico longe da Deborah. O que eu puder fazer pra fugir dela, eu vou fazer. Ai, ai, ai. Isso é amor, viu? É o quê, cê é doida? Tem certeza que não quer que eu fique? Sim. Tá tudo bem. Pode voltar pro seu dormitório. Eu já tô melhor. Qualquer coisa, me liga. Você já tem o meu número. Obrigada, Deborah. Ah, eu já ia esquecendo. Preciso atualizar o meu livro. Vida de escritor não é fácil. Nem machucada eu tenho paz. Ai, enfim. Vou pensar positivo. Ok. Quem vai buscar hoje? Eu já fui semana passada. E eu fui com ele. É, ai, gente. Chegou sua vez. Ah, eu não quero ir, não. Se você não for, fica com fome. Tá bom. Eu vou. Ai, gente, eu tô tão bem. Outro presente daqui do canal. Beijo. Outro 상태 do canal. E você já está. E você já está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.